O direito é realmente algo fantástico e muito dinâmico. E o Brasil é o país das bombas legais, das PECs, dos decretos, das legislações, que toda hora estão indo para as redes sociais e ganham uma repercussão enorme. E hoje o nosso tema é sobre, entre parênteses, privatizações das praias, o que não é verdade na prática. Mas eu vou conversar com a doutora Ângela Romite, que nós, com a Ângela, sempre falamos sobre diversos assuntos, que a gente acaba falando e vai falar na entrevista sobre filosofia, literatura. E hoje ela vai falar um tema distinto, uma questão que está dando grande repercussão. Ela vai dirimir aqui esses probleminhas, essas questões, que realmente onde a praia não vai ser privada. Ela tem ali os seus promenores na legislação, que ela vai esmiuçar para a gente, Ângela, prazer tê-la aqui. Prazer aqui todo meu de retomar aqui o programa. Faz bastante tempo que a gente não volta a conversar. Mas esse tema, realmente, devido às discussões dos artistas e a comoção popular, principalmente, também desvirtuada por más informações, as fakes news, fizeram com que eu achasse que tinha um dever cívico de vir aqui, de alguma forma, passar um pouquinho do que eu estudei. Em 2012, eu fiz o mestrado na PUC em Direito Civil e, justamente pela ausência de livros sobre o tema, eu estudei os terrenos de marinha. Lá em 2012, acredito eu, que tinham cerca de três livros sobre o tema. Um antiquíssimo, do Manuel Madruga, um outro de uma desembargadora federal. E, por isso, eu tive que me debruçar sobre esse tema, que tinham já vários projetos de lei. Desde aquela época, já existiam vários projetos de lei tramitando, porque ninguém sabe aonde começa e aonde termina os famosos terrenos de marinha e daí eu vou fazer a correlação com essas praias. O que são os terrenos de marinha, para que a gente comece o assunto? São 33 metros a partir da pré-amar média do ano de 1831. Eu pergunto, alguém sabe o que são 33 metros da pré-amar média do ano de 1831? Nem a SPU sabe. Essa é a grande verdade. Existe um estudo de um professor, do professor Obed, que ele faz ali em São Francisco, que ele mapeia toda aquela região e ele coloca que a SPU está com valores muito distantes da realidade. E eu, por ser santista, por ter um grande amor pela nossa cidade, me debrucei no caso santista. No caso santista, a gente vê particularmente o avanço da maré na ponta da praia. São calamidades constantes aqui em Santos. A gente vê enchentes da zona noroeste também, que são os acrescidos de marinha. E a gente teve um importante fator, que foi a construção dos canais pelo Saturnino de Brito, onde ele tirou a areia. E nesse tirar a areia e o avançar das marés natural da alteração climática, o que antes, em 1831, os 33 metros existiam, atualmente eles estão naturalmente submersos. Porque 33 metros da pré-mar média do ano de 1831, com o avanço das marés, e ainda mais, no caso santista, com a escavação da retirada de areia para a construção dos canais, a grande verdade é que esses que hoje são cobrados como terrenos de marinha, na verdade, são propriedades que a gente chama de alodiais, são propriedades privadas e não públicas. Há uma grande diferença, que também é importantíssimo que se diga. São terrenos de marinha e não terrenos da marinha. Com a regulação dessa PEC, a gente poderia ter uma melhor estabilização, uma maior segurança jurídica nesse caso, que não tem nada a ver com a praia. Não, a minha pergunta é, você acha que isso se torna imediato, ou você vai ter que provocar o dízimo, porque, imagina... Existem vários feitos ajuizados, alguns condomínios que conseguiram, outros que não... É como você coloca o SP Mar, a SPU, não tem ideia do em comércio e tudo mais, você tem uma projeção. Claro que ela não diz isso. Claro que ela não diz isso. Ela diz que tem várias áreas que ainda não foram demarcadas até hoje. Até hoje existem milhões de imóveis na zona costeira inteira. A gente tem uma grande arrecadação federal, que não tem natureza tributária. É o foro, a taxa de ocupação e o laudêmio, que eles, na verdade, no fundo, nunca houve grande interesse nessa demarcação completa, porque isso é, primeiro, uma grande fronte arrecadatória, a taxa de ocupação é maior do que o valor que é pago pelo foro, e o laudêmio é uma grande indenização. Essa é, eis a verdade que se tem por trás. E o que se diz com relação às praias? Primeiro lugar, as praias não se mexem, as praias são de uso bem comum do povo, isso jamais. Não, essa é a questão das praias, realmente, depois até vou comentar, porque virou discussões em rede social, mas o importante é que você está trazendo dados importantes e também são recorrentes as ações, que independente de PEC ou não, já pode... Independentemente de PEC, condomínios aqui e nesse livro... Com essa tese, com essa tese... Com essa tese, a minha tese é até publicada na internet, mas no livro do Madruga, esse livro do Manuel Madruga, ele já disse que ninguém sabe aonde começa e aonde termina essas faixas de areia, e diz mais ainda que, à época, os fiscais faziam a demarcação dependendo do seu bel prazer ou da sua amizade com os fronteiriços ali. De forma que nós, em Santos mesmos, temos, às vezes, imóveis lindeiros em que um é e o outro não, sem razão alguma jurídica para isso. Em 1830, no meio do século XIX, ninguém morava na praia. É, sim, sim, a gente está falando de uma outra realidade. Nem no Rio, nem no Rio de Janeiro, nem em Santos, todo mundo morava no centro. E outra coisa interessante, também se discute qual é a natureza, porque muitos livros copiam essa ideia e dizem o seguinte, que os terrenos de marinha são institutos tupiniquins, foram criados no Brasil, o que sempre me causou uma certa estranheza, e os livros, como eram nenhum a ser achados, eu tive muita busca para encontrar isso, e não me parecia plausível, porque se nós éramos colônias portuguesas, por óbvio, a gente ia ouvir a importação da legislação, então alguma coisa tinha. E eu, de fato, achei, existia as lesílias do Tejo, que eles chamavam as filhas do Tejo, poeticamente lindas, que eles deixavam as margens dos rios isoladas, para que houvesse esse embarque e desembarque, que mais ou menos é o que se diz. Alguns falam, olha, 33 metros da pré-mar média do ano de 1831, é, na verdade, a distância da bala de canhão, por isso que vem os 33. É a distância da bala de canhão, e, portanto, seria uma zona de defesa. Outros vão dizer que seria uma zona de embarque e desembarque de mercadorias, porque o Brasil era uma colônia e a sua natureza era de extrativismo. Acho que é um e outro, acho que um não exclui o outro. Como se todas as praias do Brasil fossem propícias a isso. A isso, exatamente, também tem essa questão. É que, na verdade, Angela, essa questão é um reflexo do que era a sociedade. Bom, o Brasil tinha acabado de se tornar independente, acabado de ter constituição, tinha uma formação toda numa sociedade burguesa aqui, alguns tinham títulos de nobre e tal, mas você tinha, então você tinha, é uma barganha. É, olha, você vai ter a praia inteira, então, o cara depende da região, você vai ter, então, se cria uma ideia onde vai favorecer sempre alguém. Sim, a ideia é, não existe, né? É, a quem interessa, né? A quem interessa, sempre a quem interessa. E era uma, ninguém ia até o Mato Grosso, ninguém ia, você não tinha impostos, era muito mais fácil você ter imposto sobre uma... Aqui, outra coisa que se dizia muito, que foi algo muito curioso, que eu achei nas questões das ordens régias, se seria uma obrigação pessoal ou não. Olha, é um assunto que é interessantíssimo. O que eu acho que é importante a gente frisar aqui para a população que tem, na verdade, o direito de saber, é o direito de saber, a verdade do que se discute agora é, primeiro, a praia é um bem de uso comum do povo, ninguém mexe nisso. Dois, os imóveis que são costeiros e os acrescidos de marinha, eles, além de pagar o IPTU, que todo mundo já paga, pagam também outras espécies de taxa. A taxa de ocupação ou foro, aí vai depender da modalidade em que for constituído, e quando vem, nem tem que pagar o laudêmio pela não constituição da propriedade plena, plena união. Ou seja, eles são discriminados porque eles ficam na frente da praia e não é só a população rica, como se diz, porque os acrescidos de marinha, muitas pessoas que têm imóveis lindeiros aos rios porque têm influência das marés, também pagam isso. Outro ponto também que é importante de destaque que eu vejo, alguns falam, olha, na verdade, o grande interesse que há é cercar as praias. Veja, primeiro, a gente tem questões ambientais que envolvem as futuras gerações, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que qualquer questão inconstitucional pode ser discutida. Dois, as questões das praias que são muito mencionadas de Tijucopava, Guarujá, Tijucopava e Poranga, são sempre essas limitações que os condomínios fazem, os loteamentos fazem, são sempre sob escusas ambientais, que permanecem existindo também. Não é pela PEC, mesmo sem essa PEC, mesmo sem essa alteração, isso já acontece, por exemplo, no Guarujá, em que há limitações com base de escusas ambientais, a justiça que vai dizer para a gente se é lícito ou se não é lícito, se é legítimo ou se não é legítimo, mas a verdade é uma e é a única coisa que eu gostaria de esclarecer para a população. A gente não está falando em privatização das praias nesse projeto de emenda constitucional, e se assim o fosse, seria inconstitucional. Tá bem? Então eu acho que era tudo o que eu poderia trazer aqui de contribuição para a população. O poder, ele tem as suas vertentes, os seus interesses e tudo mais. Então, o que chega para a população, essa legislação, acho que em 2011, foi feita no Pará, para aqueles imóveis costeiros que não tinham título de propriedade. A ideia desse, do deputado, era tornar, dar o título de propriedade às pessoas que lá moravam. É lógico que isso, no Brasil, nós tivemos na Ilha Bela, por exemplo, o senador Gilberto Miranda foi dono de uma... Sim, são concessões, são outras formas, são formas que permanecem a propriedade. Inclusive, ele perdeu a concessão também por crimes ambientais e tudo mais. Sim, o ambiental vai sempre, o Ministério Público Federal, se existe um órgão que, acho que a gente possa dizer que é bastante atuante nessa área, todo o Ministério Público, ele é muito atuante na parte ambiental. Se eles percebem alguma coisa, a gente veja embargos que nós temos, às vezes, em Riviera, embargos, esses próprios loteamentos do Guarujá, sofreram ações do Ministério Público. Nós temos aqui, na região da Serra do Mar, o Parque Estadual, que praticamente inibiu toda a utilização das áreas. E está certo, está certo, ninguém é a favor aqui de privatização de praia ou degradação ambiental, mas a gente tem que dar os nomes devidos às coisas e não há a privatização da praia. E o 225 da Constituição, que foi criado em 88, antigamente você tinha a primeira legislação no Brasil em 82, 81, quer dizer, o que se fizeram ao longo do tempo foi, para a variedade, mas desde 88 nós temos ali uma legislação, uma das melhores do mundo, o que a ideia também dos 225 é sempre encontrar um equilíbrio. É um equilíbrio, um econômico, um ambiental, e é o certo. Exatamente, e a questão da praia é, dentro até do que se tem no artigo, o que se tem no artigo é propiciar o lazer, propiciar a todos, socialmente. Se há algo democrático, se há algo democrático, é a praia. Mas como nós também vivemos num país? Que existem algumas, algumas vão embarcando no meio desses aspectos, podem existir. E quem tem muito dinheiro, às vezes, nós temos alguns empreendimentos que estão vindo para cá, no Nordeste principalmente, onde às vezes se extrapola muito. e aí, no Fernando de Noronha, tivemos... Eu acabei de voltar de lá, a gente paga 100 reais por dia de taxa ambiental em Fernando de Noronha, você não pode ter filhos em Fernando de Noronha, tem uma legislação que parece que você vive de fato em outro mundo, que eu não sei nem sequer a constitucionalidade. Mas se não tem isso... Disso, mas é atuante, isso que é importante, é atuante, o órgão ambiental é atuante no Brasil, não vai ser isso e precisa ser. Porque você vê, outros dos princípios que esbarram nisso, mudando um pouquinho só o assunto, é justamente essa da educação ambiental. E não acontece, as pessoas, além da questão sonora que tiveram que criar legislações por causa de caixa de som, o lixo. Então, o Batuba, por exemplo, ou no Rio, ou não sei que lugar do Rio, eles não permitem a caixa de som. Você não entra aqui, tem uma praia que não está permitindo cadeira. Você solta o alho. Até que ponto isso aqui? Não sei. Eu não sei. A gente não sabe. Eu também não sei. Eu acho que tem que ser discutido caso a cada caso. É, mas algumas medidas extremas, para a educação, às vezes são necessárias. São necessárias, não jogaram o lixo, recolheram o seu lixo. E esse tema acabou todo controverso, voltando para o tema, por causa de redes sociais e tudo mais. Então, é uma questão que tem que ser... Discutida pela sociedade mesmo, mas com os nomes devidos. Eu acho que esse é o mais importante. Eu sou ponto da reflexão. Eu tive a entrevista do doutor Alex Schindorf, que ele falou da... Ninguém discriminou a maconha. Sei lá. Eu olhei e falei, não é possível. Ou eu não aprendi nada, ou algo está... Estou fora de órbita. Conversava com ele. A nossa obrigação, como advogado, é alertar a sociedade. Por quê? O que é certo. Olha, aqui sem ideologia nenhuma. Olhando o que é o correto e o que não é o correto. E quando você tem fake news, qualquer que seja o lado, aumentados para interesse político, é uma obrigação... Nossa, esclarecer. Nós que temos algum conhecimento técnico, a gente precisa... Dar as primeiras linhas, para que as pessoas possam raciocinar devidamente. Só isso. E elas o façam, porque todos somos iguais. Aqui é um país democrático, todos os façam. Mas que demos a cada coisa o seu nome e sua natureza jurídica. A praia permanece sendo de bem comum do povo, ninguém vai privatizar. Os terrenos de marinha é o que se disputem, se devem ou não permanecer em propriedade da União. E isso é algo que o nosso legislativo é que deve estudar. E deve se debruçar. Sim. Para que depois não tenha reclamando a interferência do Supremo ou não. Sim, exatamente. E está certo, precisa. Precisa se debruçar, enfrentar essa situação. Está sendo feita. E que estava no Senado. Sim. E a coisa parece que vai retomar o andamento. Exatamente. E, de qualquer maneira, eu quero agradecer a presença da doutora Angela Romite. Eu que agradeço. Já convidando, por exemplo, os nossos temas. Se voltarem a conversar, você voltar mais ao programa, a gente conversar. Tem tanta coisa pelo mundo, pela filosofia, pela história, pelo direito, para se conversar. E esses temas são muito importantes. Eu ratifico aqui a nossa missão. É justamente ao telespectador que está assistindo, ao colega advogado, trazer essas questões de maneira sempre isenta de qualquer ideia política, mas sim o que é correto, independente das discussões entre artistas em redes sociais ou a ideia que se tem de políticos. Mas esse, o que ela trouxe, é o que realmente está acontecendo. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer revê-los.